Olá, amigos e amigas da Rede Previdência, eu sou Natacha Bublitz e estou com vocês nesta quinta-feira, 4 de agosto, trazendo as notícias mais atualizadas do mundo previdenciário. Hoje, excepcionalmente, está eu aqui substituindo a nossa querida doutora Elisiane Guerin, mas fiquem tranquilos, próxima quinta-feira já estará aqui na Rede Previdência, trazendo para todos nós o que há de mais atualizado. Hoje eu trouxe para vocês algumas notícias quanto ao benefício de incapacidade temporária julgado do TRF da terceira região. Também trouxe uma notícia selecionada quanto à questão de condenação do banco por danos morais devido à retenção indevida de valores dessegurados. E ainda vamos dar uma conversadinha aí sobre quais são as nossas perspectivas para esse segundo semestre de 2022. Retomamos agora no início da semana, retorno de férias do STF, do STJ, então vamos ver o que temos de perspectivas no direito previdenciário. Então, começo trazendo para vocês essa notícia do TRF da terceira região, que assegura o auxílio-doença a um tratorista com insuficiência coronária crônica. A sétima turma reconheceu que esse segurado tratorista com 50 anos comprovou que preencheu todos os requisitos para a concessão do benefício, tendo demonstrado sim a incapacidade temporária decorrente dessa deficiência na irrigação da parede do coração, que considerando o trabalho habitual de tratorista que exige grave e moderado esforço para o seu trabalho braçal, acaba limitando, acaba incapacitando que ele desempenha a sua atividade. Foi considerado também a idade e a escolaridade e se ele poderia ou não ser readaptado para o exercício de outras funções. Levando em consideração esses requisitos, além dos requisitos de qualidade de segurado, foi verificado que esse tratorista fazia jus ao benefício, de forma que concedido o benefício de auxílio-doença, com o benefício de auxílio-doença, diante da comprovação de que parcialmente incapaz para o trabalho, ainda que suscetível de readaptação para o exercício da atividade. E o que nós esperamos desse segundo semestre? O STJ vai decidir, ainda não temos data, mas temos como perspectiva o julgamento do tema 1157, que está sobre relatoria do ministro Hermann Benjamin. O que é a matéria, qual é a tese desse tema? Está sendo analisado se é possível que o INSS suspenda, corte uma aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, se não há nenhuma afronta à segurança jurídica, uma vez que esse segurado, ao ter concedido benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, passou por um perito médico federal, que analisou que havia sim essa incapacidade. Então, esta é a matéria que está sendo debatida, se é possível o INSS cancelar esses benefícios, oriundos de decisões transitadas em julgados que concederam os benefícios. Ainda temos a perspectiva que ainda em 2022 tenhamos o julgamento da revisão da vida toda. Para aqueles que não estão a par de tudo ou não lembram mais o que aconteceu, como está essa situação, esse julgado, entre fevereiro e março de 2022, esse processo da revisão da vida toda foi julgado por seis votos a cinco, declarando, sim, o direito dos segurados de revisar a aposentadoria, podendo utilizar a regra permanente, eis que mais vantajosa que a regra de transição. Então, no caso, aqueles segurados que possuem contribuições altas antes de julho de 94, que é mais benéfico que entre todos os valores de contribuições na sua memória de cálculo, no seu PBC, podem revisar a aposentadoria. E aqui eu só passo um parênteses para destacar. Muito cuidado nessa hora. Não é todos os segurados que possuem contribuições antes de julho de 94 que fazem jus a essa revisão. São alguns segurados que realmente tinham contribuições altas que impactam no valor do seu benefício e, ao utilizar a regra permanente, possuem um valor de benefício melhor. Bom, voltando. Então, o que aconteceu? Nós tivemos o voto de 6 a 5, porém, em poucos minutos antes que o resultado fosse declarado, que houvesse o trânsito em julgado, ocorreu um pedido de destaque para que fosse reiniciado o julgamento. Lembrando que o julgamento ocorreu em forma de plenário virtual, e o pedido de destaque buscava que esse julgamento fosse reiniciado em plenário físico, possibilitando um maior debate entre os ministros. Ocorre que, então, o processo vai voltar para plenário físico, não transitou em julgado, porém, recentemente, nós tivemos uma questão de ordem apresentada na DIs 5.399, em que ficou decidido que o voto dos ministros que já se aposentaram serão validados em processos com pedidos de destaque. Então, aqui, a gente já parte na revisão da vida toda com um voto favorável. Então, essa decisão, ela respeita a segurança jurídica do juiz natural, a colegilidade, os princípios do Estado Democrático de Direito, não diminui o novo ministro que ingressa na composição do tribunal, e assegura apenas o respeito do voto desse ministro aposentado, que estudou o processo, julgou e se aposentou. Então, aqui, nós temos uma expectativa que a revisão da vida toda seja concluída, ainda em 2022, com essas desenrolares. Então, a gente já parte de um voto favorável do ministro que se aposentou, mas teremos, novamente, o debate em plenário físico. Então, para ficar sabendo tudo o que vai ocorrendo aqui na Rede Previdência, e te deixa sempre vocês a par do que está acontecendo, de como que estão os andamentos desses grandes julgamentos. E, por fim, nesta quinta-feira, trazer para vocês uma notícia sobre dano moral. O que ocorreu? Um segurado que já vinha recebendo benefício de aposentadoria, ao se dirigir ao Banco Santander, não teve disponibilizado o valor da sua aposentadoria. Aparecia que o valor não havia sido depositado, não estava disponível para saque. Esse segurado se dirigiu em inúmeras idas e vindas ao INSS, ao Banco, ao INSS, ao Banco, para tentar entender o que aconteceu. Após um processo administrativo junto ao INSS, ficou comprovado e demonstrado que o valor havia sido depositado, saiu do INSS, da autarquia, para o banco e foi disponibilizado para que, assim, o segurado fizesse o saque. Ocorre que o banco, por algum motivo que não ficou bem claro, acabou não liberando esse valor. Então, após um mês e meio de discussões, após a comprovação de que o INSS havia, sim, liberado esse valor e não havia nenhuma justificativa para que não houvesse o pagamento, o banco liberou a aposentadoria. Diante de todo o abalo dessa situação em que o segurado ficou com o seu benefício de caráter alimentar indevidamente retido por cerca de um mês e meio, a Justiça de Limeira condenou o banco a condenação, condenou o banco ao pagamento de uma indenização no valor de 5 mil reais diante dessa situação. Então, essas são as notícias aqui da nossa rede Previdência, a Previdência hoje em 10 minutos, para você ficar em um pouco, curto espaço de tempo, sempre atualizado do que vem rolando aí na Previdência, no direito previdenciário. Te esperamos, amanhã tem mais. E se esse conteúdo te ajudou, é interessante, compartilhe, comente aqui, interaja conosco. Vamos compartilhando conteúdo para deixar todos devidamente informados sobre o que há de mais recente de julgados, andamentos, perspectivas no direito previdenciário. e até a próxima. E aí E aí Obrigado.